Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, se vocês são novos, olá, meu nome é Mariana, e hoje eu tô aqui com mais um vídeo patrocinado pela Wondershare, e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre um programa que eu nem conhecia, e eu confesso que quando eu olhei a primeira vez eu achei que eu não ia gostar, mas eu amo esse programa agora, sério, ele é muito, muito bonitinho, pra vocês que são os loucos dos mapas mentais, e mesmo pra vocês que não se interação tanto assim e nunca fazem mapa mental que nem eu, eu acho que esse programa é muito, muito legal, muito bonitinho, e ele é muito simples de usar, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre esse programa chamado Mind Master, e antes da gente começar eu só queria falar que sim, tem algumas coisas aqui penduradas nos móveis aqui da minha casa, porque eu acabei de lavar roupa e eu não queria pagar pra secar ela, então tá tudo pendurado mais ou menos aqui, eu vou dar uma geral pra mostrar pra vocês como é que tá, mas dá pra ver que tá bastante, assim, cheio de coisa pendurada, e isso também é bom porque quando eu lavo roupa e eu penduro essa roupa na casa, como é uma casa muito pequena, é um apartamento bem pequeno, né, fica tudo com cheirinho de roupa limpa, então é uma coisa que eu adoro, e é muito bom também, sabe por quê? Porque tem vários bichinhos insuportáveis voando pela minha casa que eu quero que sumam, então esse cheirinho de limpeza eu acho que pode ajudar a fazer isso. Enfim, não é sobre isso o vídeo, hoje a gente vai falar sobre o Mind Master, e eu vou mostrar pra vocês como funciona e também por que ele é tão legal, vamos lá. Bom pessoal, eu abri aqui o Mind Master, e quando você abre essa primeira tela que você vê, aqui tem várias opções pra você criar o seu mapa mental, né, então, por exemplo, tem o radial, tem o só na direita, tem no formato de árvore, ou então tem esse aqui que é gigante, tem no formato de peixe, tem circular também, esse aqui, e o de setor também, enfim, tem várias opções, e também tem alguns templates e exemplos aqui embaixo, então, você pode brincar um pouco pra ver como é que eles fazem. Eu vou abrir esse aqui só porque eu achei ele bem interessante, parece bem colorido e bonitinho, olha só o que você consegue fazer com ele. Isso aqui eu acho que funcionaria muito bem pra alguns trabalhos com linha do tempo, por exemplo, eu acho que é muito fácil de criar com isso, mas enfim, vamos abrir aqui um arquivo vazio, né, eu vou escolher esse aqui mapa radial, e o meu tá em inglês, mas você pode baixar em português. Agora, como ideia principal, eu vou usar como exemplo o YouTube, então vamos colocar aqui YouTube, vou colocar ele aqui no meio, e agora eu vou adicionar um tópico, então eu venho aqui, seleciono tópico, e aqui vamos colocar estudos, por exemplo. E agora eu vou selecionar um subtópico, subtópico, e eu quero adicionar mais alguns subtópicos, então eu posso ou vir aqui e adicionar manualmente, ou se a gente apertar Ctrl Z e voltar aqui, eu posso escolher tópicos múltiplos, que tá aqui, multiple topics, né, e aí eu começo a escrever, então em estudos, por exemplo, eu posso colocar aulas online, posso colocar caderno de disco, que no caso é o caderno inteligente que eu uso, dicas e truques, experiências, e dar ok. E aí ele cria vários subtópicos, de uma vez só, então fica mais fácil, ao invés de você ter que ficar clicando aqui para criar vários subtópicos, você pode fazer isso automaticamente por aqui. Enfim, agora se eu quiser adicionar mais um subtópico, tipo esse, eu clico aqui em YouTube, e venho aqui em tópico, e aí ele criou outro, e aí vamos escrever aqui o quê? Intercâmbio. Intercâmbio, e aqui dentro do intercâmbio eu vou colocar manualmente dessa vez, eu vou clicar aqui no subtópico, e vou clicar aqui no tópico algumas vezes, até criar um número suficiente de subtópicos. E aí para intercâmbio vamos ter aulas também, vai ser aqui estágio, e vida cotidiana, vamos só colocar vida. Uma coisa que dá para fazer também, você pode adicionar relações, então a gente vem aqui em Relationship, a gente escolhe qual tópico ou subtópico que a gente quer ligar, né? No caso eu acho que vou ligar aulas online com aulas aqui do intercâmbio, e aí eu posso puxar esse pontinho amarelo para cá, e esse aqui para cá, para eu conseguir customizar o formato dessa seta, né? E aqui em Label eu vou colocar o ano de 2020, porque aulas online, né, seriam, por causa do 2020, aulas de intercâmbio online. Enfim, dá para fazer isso, que eu acho bem legal também. E aqui eu só vou colocar mais alguns tópicos e subtópicos, só para deixar mais cheio, mais bonito. Se você quiser, você pode pegar isso aqui, passar para esse lado, por exemplo, então vou adicionar mais alguns tópicos aqui. Digamos que aqui vai ser casa, aqui vai ser viagens, e aqui vai ser maquiagem, sei lá. Não, vamos pensar outra coisa. Compras, vamos colocar compras aqui. Pronto, e agora a gente vai adicionar mais alguns subtópicos. Muito bom, agora você também pode colocar quantos subtópicos você quiser, tá? Então, por exemplo, aqui em Estágio eu vou colocar mais um subtópico, e nesse vai ter mais dois, só para vocês verem como vai evoluindo. Aqui eu também vou colocar, ups, também vou colocar um subtópico e mais dois, mais três subtópicos aqui. E aí vai ficando assim. E você pode modificar de várias maneiras. Aqui do lado você pode mudar, por exemplo, a cor. Então, isso aqui é a cor do fundo. Então, a gente pode colocar uma cor clarinha ou uma cor mais escura, assim. Mas, por enquanto, eu vou deixar branco. Se você clicar nos tópicos individualmente, você pode mudar a cor deles, né? E eu gostei muito da palheta de cores desse programa, porque tem várias opções em cores pastéis e também cores mais fortes, né? Aqui embaixo, que são as cores mais comuns. E aqui tem um degradê bem legal para você escolher. E você também pode escolher a cor do contorno, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma cor mais escura aqui, nesse mesmo tom eu posso. E a mesma coisa vale para as outras. Você pode clicar e mudar tudo isso individualmente em cada uma. Ou então, você pode vir aqui em Page Style, e você pode escolher um tema. Eu gostei muito dessa opção, porque é bem mais rápida, e tem temas muito legais. Então, eu vou passar rapidinho por ele, só para vocês verem mais ou menos como fica. E eu acho que tem umas coisas bem interessantes aqui, que eu pessoalmente usaria. Então, uma que eu gostei bastante foi essa aqui. Aí ele pergunta se você quer aplicar o tema em todas, em todos os tópicos e subtópicos, ou se você quer deixar uma parte personalizada que você já tinha mudado. Eu vou falar para ele mudar tudo, e é assim que fica, ó. Aí você pode vir aqui individualmente, e você pode, por exemplo, tirar a cor disso. Opa! Tirar a cor sem preenchimento, que eu acho que fica mais bonito assim. Aqui também, sem preenchimento. E aí você vai fazendo as alterações de acordo com o que você quiser. É claro, você ainda pode mudar a cor do fundo, você pode mudar a fonte direto aqui, e aí vai mudar a fonte de todos os tópicos e subtópicos. Então, isso aqui eu acho bem legal, porque é muito mais rápido que você mudar tudo individualmente. Então, por exemplo, vou colocar a Comic Sans. Aqui você pode fazer um tema customizado, né? Você mesmo cria. E aqui também tem as cores do tema. Então, você escolher o tema, você pode mudar as cores. O que eu acho também que é uma vantagem muito grande, porque às vezes você gosta do tema, mas as cores não são as suas cores favoritas, e você não gosta tanto. Então, você pode mudar a cor. Aí, além disso, você ainda tem a opção de criar, de utilizar só uma cor, ou várias cores, ou ser simétrico, ou alternado, do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se eu escolher uma só cor, ele vai passar tudo para essa única cor, ou então para tons diferentes dessa mesma cor. E aí, você também pode desenhar, mas isso aqui é da versão Pro. Então, se a gente tentar desenhar aqui, eu acho que ele não vai deixar. É aqui, ó. Então, essa é a versão Pro. Esse aplicativo, esse programa você pode baixar de graça, e você pode comprar licença também, que eu já vou falar um pouco mais tarde sobre o preço e tal. Eu já acho esse programa bem legal, sendo de graça, assim, eu acho que tem várias coisas que você pode fazer sem ter que pagar, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que você ganha como certas vantagens se você pagar. Então, por exemplo, você pode adicionar uma fórmula, se você tiver a licença. Uma outra coisa legal que dá para fazer também, é se você vir aqui em avançado, você pode fazer um brainstorming. E aí, você pode ir adicionando várias ideias que não necessariamente você quer colocar num momento no seu mapa mental, mas que você não quer esquecer. Então, você pode escrever qualquer coisa aqui, eu estou escrevendo só bobagem mesmo, mas depois de cinco entradas, você não pode mais colocar, você não pode colocar mais ideias, então você tem que pegar a licença. Então, essas são algumas vantagens, né, da licença. Enfim, gente, é basicamente isso. Eu acho que ficaria muito legal se eu imprimisse isso aqui e colocasse no meu caderno inteligente, por exemplo. Se vocês gostam de fazer mapa mental, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, porque, sinceramente, fazer mapa mental, às vezes, se você é muito perfeccionista, demora muito tempo, e com esse programa, você pode simplesmente fazer isso em questões, assim, de minutos. E fica perfeitinho, você pode mudar a simetria, você pode mudar as cores, você pode mudar o que você quiser, e eu acho que fica muito mais rápido, você só tem que imprimir. Então, eu, particularmente, gostei muito desse programa. Eu, geralmente, não faço mapa mental, mas com a facilidade agora que eu tenho com esse programa, talvez eu faça para colocar no meu caderno inteligente. E é isso. Bom, gente, agora que vocês já viram todas as funcionalidades e o que você pode fazer com MindMaster, vamos falar sobre o que interessa, né, que são os preços. Como eu disse, para você baixar o programa é completamente gratuito, e a maior parte dos recursos que a gente gosta de usar, que são para fazer mapas mentais, é tudo gratuito. No entanto, se você for um educador, se você for professor, ou então um aluno que dá aula particular, esse tipo de coisa, às vezes pode ser que valha a pena para você pegar a licença profissional, porque aí você consegue utilizar todos os recursos e ainda ganha algumas outras coisas extras com a licença. Bom, vou fazer como eu fiz com o PDF Elements, caso vocês não tenham visto esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, que é outro programa da Wondershare. Eu vou falar de todas as licenças possíveis, eu tenho aqui no caderninho com os preços, e infelizmente eu não consegui achar os preços em reais, eu achei que fosse porque eu estava na França, mas na verdade eu pedi para o meu namorado olhar, ele está no Brasil, ele também achou só preços em euro e dólar, então eu fiz uma conversão direta aqui com o câmbio atual, que é de cerca de 6.23, alguma coisa assim, mas enfim, vamos ver. Tem a licença de um ano, que nem o PDF Elements, tem a licença vitalícia para todas as plataformas, e tem a licença vitalícia só para o computador. Então, a licença de um ano custa 49 euros, que se você fizer a conversão dá cerca de 310 reais, e você ganha 1 giga na nuvem deles para você poder usar. Se você fizer o vitalício, você vai pagar 99 euros, se você entrar no site deles, você vai ver que o preço original era 199 euros, e agora está com 99 euros, então está com 50% de desconto. Eu tenho um cupom de 50%, que eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu não tenho certeza se esse cupom vai ser aplicado em cima do valor que já está reduzido, ou se vai dar 99 euros que nem está no site. Então, se vocês tiverem interesse, vocês testam isso e vocês me falam também, porque eu não sei. E aí, se você converter 99 euros para reais, vai dar alguma coisa tipo 623 reais, dá para vocês dividirem esse valor com um colega também, caso vocês queiram usar juntos, né? E, finalmente, a versão que é só vitalícia para computador custa 79 euros, se a gente converter, custa 500 reais. E aí, todas essas vitalícias, você tem 10 giga para usar na nuvem, e você também tem dois anos de atualizações, então por dois anos o seu Mind Master vai ser atualizado e depois disso vai parar. Tem outra opção também, que é a licença de estudante vitalícia, e para isso eles estão oferecendo por 79 dólares, eu não sei porque tem essa diferença que ao invés de 100 euros ficou em dólar, mas 79 dólares é cerca de 420 reais, então se vocês tiverem interesse, de novo, eu não sei se o cupom que eu vou colocar aqui embaixo vai ser direto nesse valor que já é reduzido ou não, mas se for, vai ser cerca de 200 reais pelo Mind Master. Mas como eu falei, vocês podem baixar gratuitamente e a maior parte dos recursos que a gente usa são gratuitos, aí fica por conta de vocês. Se vocês forem comprar a minha Visa só para eu saber se o preço vai ser realmente em cima do reduzido ou vai ser em cima do preço cheio. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu like aqui e também se inscrever aqui embaixo no meu canal. Vão vir vários vídeos sobre estudos, sobre faculdade, sobre intercâmbio, sobre estágio, todo esse tipo de coisa. Então, se vocês tiverem interesse, não se esqueçam de ativar as notificações. E, com isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até mais! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON